Seleção japonesa, jogador do CSK da Rússia, Honda, 24 anos de idade, mas que pancada, olha a Jabulani como ela vem. Ela corta para um lado e sai para o outro, impressionante a curva de novo para você. Na pela da Band, no cantinho, se esticou todo, só Hansen não alcança. Golaço do Japão, golaço de Honda. Para a nação japonesa vibrar demais, demais, demais. Que pintura de gol, Edmundo. Com categoria no canto da barreira, revejo lance. Que cobrança de falta, magnífica, magnífica. Ela passa, olha a curva da bola, de todos os ângulos da tela da Band. Olha a batida dele, olha a batida dele como é que ele bateu. Que golaço, olha espiando, olha a bola, olha ela viajar. Tentou acompanhar o Jacobsen, no olho não deu. Não deu também para o só Hansen, goleirão.